Música Rodoviária de Curitiba, Avenida, Presidente Afonso Camargo, 330, Jardim Botânico, Curitiba, Paraná. Empresa Guntijo de Transportes, ônibus de Curitiba, Paraná, para Belo Horizonte, Minas Gerais. Horário de saída de Curitiba, 19 horas e 30 minutos. Horário de chegada em Belo Horizonte, 10 horas e 5 minutos. Duração, 14 horas e 35 minutos. Valor da passagem. De R$ 392,36, por R$ 198,56 no valor promocional. Pesquisa realizada no site da Guntijo no dia 27 de março de 2022. Os valores estão sujeitos à alteração.